O Ibama apreendeu mais de 100 aves em um cativeiro irregular aqui no Distrito Federal. O local estava sujo e muitas aves estavam sem ração e água. Algumas espécies chegam a custar até 8 mil reais. Outras aves tinham a identificação do Ibama. O responsável pelos animais não apresentou documentos. E por manter as aves em cativeiro, pode pagar uma multa de mais de 50 mil reais.